e olha aqui família com uma casinha em construção vem aqui fora pouquinho tirar uma xélux mas não consegui tirar a xélux já fechou aí essa rua aqui que eu tô saindo lá pra pista tá vendo aqui da pichinha né do condomínio mesmo aí tá só aqui tava reparando né cheia de casa ela tem rua que não tem assim casa por completo essa aqui é cheia de casa uma lá da outra poucos terrenos vazios exemplo isso aqui é um exemplo também vazio agora cheio de casa aqui olha eu acho que é de terreno de ter vivido não sei me de trás de trás pra outra rua eu acho olha aqui estão construindo uma casa vendo aqui nesse garagem né aqui ó coqueirinho bonitinho pequenininho né aí fica assim o meu de ficar olha lá onde ele tá indo pequeno é de alta canção verdade e aí aqui ai tão tranquilo gente tranquilo tá demais aqui e olha gente aqui é essa meu cuca eu esqueci que se fala aqui dois olha aqui fora ventinho né e aí o agão pra casa e essa rock também olha as casinhas gêmeas são todo no padrão porque são gêmeas olha uma duas 3, 4, 5 6, 7 8 casinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 casinhas gêmeas, gemelar são todas as cores e o modelo dos portões o portão é com o cliente, com o morador no caso, quem compra a casa aí fica assim, compra do jeito que quer entrega a ser portão, entendeu? o portão entrega é só se pedir pra colocar, né? Comprar o portão por fora a gente coloca, mas ele entrega a ser portão mas é iguais iguaizinhas as casas olha o que achamos, gente quanta coisa, tesouro, né? 3 sacos de latinha gente, 3 sacos cheio de latão hoje, fico em casa amassar pra poder juntar, né? junto, meu filho, vender dinheiro, né? dinzinho, alumínio olha que terreno bom, né, Bruno? grandão grande, gente olha isso e tudo certinho, né? tudo certinho o chão dele olha, estão construindo lá atrás lá no final da casa no final do terreno, quer dizer lá no final olha, certinho o terreno gostei tira aqui a foto desse telefone aqui, ó vai comer aqui, gente essa casa aqui tá vendendo tem um pão já é tão bonitinha essa casa tão bonitinha olha que gracinha olha o sagu, né? que lindo, gente grandão ai, meu Deus do céu fazqueirinha que linda fazqueirinha linda, gente linda coqueiro ai, que lindo muito bonitinha essa casa, cara muito bonitinha mesmo essa casa tá moradinha, tá vendo? portãozinho olha, gente quem quiser telefone direto com o proprietário tem zap olha aí anotem aí o número olha lindinha gente, piscinão aqui da obra aqui, tá vendo? três são três casas aqui, ó uma duas três ali atrás três casas, né? aí, essa piscina aqui é de uma delas olha isso enorme funda funda enorme olha boa, né? daqui, ó as casas aqui são boazinhas são boazinhas vamos lá ver, Bruno vamos lá ver ó, a piscina acho que ia ficar ali tá tocando já o buraco parece né? aqui, acho que é um quarto, né? porta grande olha porta grande geralmente a porta é pequena, né? casa de construtor aqui é diferente a sala grande a sala sala bem grande bastante tomadas olha hum ó, o Bruno vai chegar aqui e vai reparar logo, quer ver? ele vai falar isso ó, ele vai falar isso quer ver? gente, gostei essa lá grande, né? é é é, é a casa do perdoço aqui olha as paredes aqui mesmo cozinha ali olha as paredes o que que tem as paredes? o que que tem as paredes? ó, então tá é, pro menos botaram tomada falei, gente? que ele ia falar isso? gostei, olha isso gente, vou falar esse construtor aqui é bom, hein? ó cozinha grande, hein? construtor aqui é bom, hein, Bruno? é olha, o corredor, né? lá, a área de serviço no caso aqui a área de serviço aí pra lá, a churrasqueira, a piscina aí aqui o corredor aí vem o banheiro social aí aqui é o quarto né? ó, o quarto aí tá escuro calma aí é o quadro aí aqui é a suíte ah, aqui é a suíte, olha banheiro e o quarto gente, bastante tomada gostei nota 10 muito boa aqui o quintalzinho pô, cara, gostei das tomadas, cara a cara toda com tomada olha gente, olha isso mas sabe que não tem tem? assim? o consultor não faz isso não, gente não faz aqui, ó colocar aqui fora já negocinho hum, que lúcio ó é capricho capricho, gostei gostei isso aqui é kitnet kitnet não isso aqui é um quarto sala, cozinha, banheiro gravei tá em construção não sei se vocês lembram aqui na esquina olha são três aqui e três do outro lado iguaizinhas também gemelar mas são bonitinhas tá vendo? novinhas partiu casa hoje, gente, o pessoal corta grama, né? limpou tudo assim as calçadinhas e pelaram as árvores aqui do clube também, olha pelaram tudo tudo capinadinho ó, que tá lá dentro também tá vendo? bem limpinho bonitinho já fechou porque são já seis horas já seis horas em ponto olha coisa mais linda esse céu gente, que lindo aqui na câmera não tem como ver direitinho mas tá muito muito bonito olha olha gente, que lindo tirei do zoom coisa linda esse céu